Hey censuradas! Eu sei muito bem o quanto vocês gostam de acompanhar novelas, por isso hoje eu trouxe algumas opções que estão com todos os capítulos disponíveis lá pelo Globo Play. Vem comigo conferir! Eu já expliquei em outro vídeo como que funciona essa plataforma da Globo e quanto é que custa para ser assinante. Além disso, eu já dei indicações das melhores séries LGBTs para vocês assistirem por lá. Se você não viu, clica aqui no card que vale muito a pena. Hoje eu decidi focar nas novelas porque vocês vivem me pedindo a opção brasileira, né? Então vamos lá. Começando por uma novela de 2014 que eu adoro chamada Em Família. Essa obra de Manuel Carlos é dividida em três fases e gira em torno do amor e ódio entre dois primos. Além de ter um casal lésbico super apaixonante, formado por Clara e Marina, que tem o chip Clarina. Os assinantes dessa plataforma tem ainda disponível a novela super recente de 2019, Órfãos da Terra, que teve o casal Vomila, formado por Valéria e Camila. O show retrata diversas culturas, crenças, sonhos, sotaques e uma só nação, o Brasil. Outra novela disponível no Globoplay é Verdades Secretas, de 2015, que tinha como pano de fundo o lado obscuro do mundo da moda, explorando os limites de cada um. Além de acompanhar um triângulo amoroso envolvendo mãe e filha. Ainda é Segundo Sol, lançado em 2018, que se passava no clima fascinante da Bahia, trazendo a chance de um novo começo. Sua trama fala do protagonismo que cada pessoa exerce em relação à sua própria história. Pra finalizar, temos Senhora do Destino, de 2004. Gente, eu lembro que na época eu era viciada nela. Nessa história, Maria do Carmo, que é mãe de cinco filhos, levou a vida através de muita luta e perseverança. Mas ela ainda não venceu a maior das suas batalhas. Encontrar sua filha, que foi sequestrada ainda quando recém-nascida. Bom, censuradas, essas foram as minhas dicas de hoje. Se você gostou, deixa o seu like e me conta aqui nos comentários se você já assistiu alguma dessas novelas. Ou se tá se preparando pra começar alguma. Antes de ir embora, eu quero lembrar a vocês que eu já indiquei várias outras novelas com personagens LGBTs aqui no canal. Então, se vocês quiserem vê-las, é só clicar aqui no card, tá? E tem outras opções brasileiras também. Além disso, pra você ficar por dentro de todas as dicas que eu dou aqui no canal, três vezes por semana, é só você se inscrever e ativar o sininho de notificações. Afinal, eu trago vídeo toda segunda, quarta e sexta, às 21h, sem falta. Além de um vídeo extra toda semana lá no meu IGTV, que é esse Instagram que tá passando aqui na tela. Bom, por hoje eu fico por aqui, mas eu quero te convidar pra conhecer os meus outros dois canais aqui no YouTube voltados pro meu trabalho como atriz. O link deles vai estar aqui na descrição, tá bom? Um beijão e até logo! Um beijão e até logo!